Então assim, eu sempre troco a metade que eu falei né, mas só que com essa moto aqui é para 10.000 km o óleo dela, você troca a primeira com 500 km, a segunda revisão é com 5.000 km, só que com 5.000 km você não precisa trocar o óleo, e você trocar o óleo apenas com 10.000 km. Eu sou o Sérgio e seja muito bem vindo a esse canal, primeiramente eu queria agradecer a todos os inscritos do canal, para você que está aí pensando em se inscrever, dê uma olhadinha nos outros vídeos, dê uma olhada para ver se realmente é isso mesmo que você quer, dê uma olhadinha gente, e se gostar inscreva-se. Beleza? Você será muito bem vindo aqui, comente, deixe de onde você está falando, para mim estar sabendo de onde você se encontra, onde você se encontra. Então é isso aí, me perguntaram, fiz um vídeo e me perguntaram em quantos km eu troco o óleo da moto. Gente, essa moto aqui está apenas com 4.608 km aqui, não sei se dá para vocês verem daqui, tentei chegar mais ou menos perto aí, 4.608 km. Gente, nas outras motos, nas outras motos que eu tinha, eu sempre troquei com a metade do que o manual pedia. Como assim Sérgio? Se o manual estava pedindo com 5.000, eu sempre trocava com 2.500, se o manual pede 6.000, Honda pede 6.000, né? Eu sempre trocava com 3.000, então é assim que eu faço, sempre fiz desse jeito. Agora, com essa moto, vou continuar fazendo isso? Não sei. Isso vai, gente, depende de cada um aí, como você anda com a moto. Como você anda com a moto. Por quê? Vem cá, eu estou com essa moto aqui há praticamente um ano já. Olha só o campo aqui, o pessoal batendo a bolinha. Quem não sabe, eu adoro jogar bola. O pessoal está tudo ali brincando, não está nem jogando bola, não está brincando ali. Então assim, eu sempre troco com a metade que eu falei, né? Mas só que com essa moto aqui, é para 10.000 km o óleo dela. Você troca a primeira com 500, a segunda revisão é com 5.000. Só que com 5.000 você não precisa trocar o óleo. A Royal Infusion não te obriga a trocar o óleo. Vai pedir para você trocar o óleo apenas com 10.000 km, tá? Ou se você quiser trocar com 5, você troca. Mas aí é uma opção sua. Uma opção sua. E como eu falei, vai do jeito de cada um. Do jeito que você anda, é cada um a trocar o óleo. Eu, gente, eu não trocaria o óleo dessa moto com agora, né? Do jeito que eu estou andando. Com apenas 5.000 km não. Eu, do jeito que eu estou andando agora. Por que, Sérgio? Porque eu não estou forçando a moto. Eu não estou... Eu não estou... Como é que eu posso dizer? Indo trabalhar todo dia com a moto. Ela não está... Ela não está exigindo muito da moto. Eu não fico acelerando muito quando eu ando com a moto. Então, para mim, no meu caso, como eu sempre falo nos vídeos, cada caso é um caso. Se eu andasse com essa moto todo dia, pegasse rodovia, andasse com ela, o motor esquentasse demais. E... Todo dia nisso, eu ia trocar com 5.000. Mas como eu não ando, eu não troco com 5.000. Eu vou trocar o óleo em janeiro. Em janeiro eu troco o óleo dessa moto. E o óleo que eu estou usando é o Castrol. O 10W50. É um óleo caro pra cacete, esse óleo. Ainda bem que eu já tenho 4 litros de óleo aqui guardado. Já tenho ele guardado. Já faz tempo que eu guardei ele. Eu comprei, na verdade, porque eu não ia fazer a primeira revisão. Então, eu comprei e acabei fazendo a primeira revisão. E... E assim... Só que... Cara, não sei nem se eu vou dizer se eu se arrependo de ter feito a primeira revisão. Mas eu fiz. Hoje não faria, mas eu fiz. Tá bom? Olha a boideira. Tá vendo aí, né? Como é que as coisas... Então, assim... Com essa moto... Eu... Eu não trocaria com... Com... Com 5 mil. Como o óleo é um óleo bom. Um óleo de qualidade. Esse que eu estou usando. Tem óleos mais baratos aí no mercado, viu gente? O óleo dessa moto aqui que eu estou usando é quase 100 reais o litro. O litro. Então, é um óleo muito bom. Eu já fiz... Eu já fiz não. Eu já vi um vídeo do pessoal fazendo o teste de temperatura. Com esse óleo e com o da Motu. Esse aqui aguenta mais temperatura do que o óleo da Motu. Pelo teste que eu vi no vídeo. Só pra deixar explicado. Não tô falando que isso aqui é melhor. Nada não. Tô falando do teste que eu vi. Então, assim... É um óleo sim muito bom. E que eu, hoje... Eu não... Eu não trocaria com 5 mil. Eu ia trocar ele do jeito que eu estou andando, gente. Sempre lembrando. Do jeito que eu estou andando. Eu sempre trocaria ele com os 10 mil. Então, gente. É isso aí. Então, faça do seu jeito. Se você se sentir confortável. Pra tocar com 10, troque com 10. Se você se sentir confortável. Pra estar trocando o óleo com 5 mil. Troque com 5 mil. Troque seu óleo. Se você quiser, com 7. Troque com 1 mil. Troque. Faça o que você quiser. Tem gente que troca o óleo com 1 mil quilômetros, né? Eu acho que dessa moto... Eu acho que não. Mas, quando... Antigamente, quando... Tinha as outras motos que eu tinha... O pessoal sempre queria trocar com 1 mil quilômetros. Porque eu acho ali que o... 1 mil quilômetros a moto já tem que andar o suficiente com aquele óleo. Eu não tenho mais esse tipo de coisa. Eu troco o óleo com... Com o pé de um manual. Se puder, eu troco o óleo um pouco antes, mas... Nunca cedo demais. Nunca ter esse negócio de 1 mil quilômetros, não. Porque... O óleo tá caro demais. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Aqui eu tô em Taboão da Serra, São Paulo. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Eu estarei respondendo o mais rápido possível. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E tchau, tchau. Fui. Aqui de Taboão da Serra.